Boa tarde senhoras e senhores, é o bom dia né, depende de que horas você está assistindo esse vídeo, pode ser boa noite né? Bom bom! Bom bom! Aonde? De licor! Bom senhoras e senhores, eu sou o Fernando Giacomo, eu sou o Leandro Cotrim, não era assim que você falava, eu sou o Leandro com frio, aí sim, e nós estamos indo agora ver um negócio, ainda não sei o adjetivo pra isso, quer dizer, a gente está indo não ver o negócio. A gente vai agora no memorial do 11 de setembro, onde ficavam as Torres Gêmeas e a gente vai falar um pouquinho mais disso lá, até mais! Você vai ver agora, pela primeira vez, por um outro ângulo, o momento do choque do avião contra uma das Torres do World Trade Center, vista do East River. Aqui, do lado de cá do Rio, está o bairro do Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores, o choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo, enfraqueceram a estrutura dos andares superiores e o peso deles, ao cair, levou o resto. Música Dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos e o mundo acabavam de ficar surpreendidos com uma coisa muito ruim. Uma sucessão de ataques terroristas acabou atingindo os Estados Unidos em diversos pontos. Um deles acabou sendo atingido por dois aviões aqui, nesse exato local, onde ficavam o World Trade Center. As duas torres foram atingidas e milhares de pessoas morreram, criando uma situação de extremo caos e extremo pânico e pavor mundial. Dia 11 de setembro, eu estava trabalhando numa empresa chamada o WhatsApp e eu lembro que foi de manhã. Minha mãe começou a mandar mensagem perguntando se estava tudo bem, porque o mundo estava entrando em guerra. que tinham derrubado as torres nos Estados Unidos e estava em tudo que era jornal, que o mundo estava em guerra. Eu lembro disso. Ali atrás tem um caminhão de bombeiro que estava apagando fogo na hora que o prédio desabou. Caiu um por cima dele. Caiu um por cima dele. Nossa. Eu estava tendo aulas quando eu vi a primeira vez o ataque de 11 de setembro. Eu tive um misto de susto, pânico, mas eu percebi o quanto nós precisávamos nos conectar como seres humanos. Eu sei que a escola inteira parou naquele dia. Somos tão frágeis em vários aspectos. O que a gente precisa sempre lembrar que é importante no 11 de setembro é que a gente nunca pode perder a nossa essência, que é a mal. A nossa essência, que é a esperança, a compaixão, a tolerância. E sempre que alguém vier com algum discurso de ódio, rancor, frase pronta, desde político até aquele seu colega, isso precisa ser combatido com amor. Não tem outra forma. Mais um passeio. Sim, agora com chuva fraca, mais barulho de chuva da ponte. Espero que eu não tenha deletado muito o vídeo, porque eu não podia filmar lá dentro. Não podia filmar, e o segurança parou. O Jaco falou assim, da câmera aí, começou a apagar os arquivos, enquanto ele estava algemado, mas foi tranquilo. E aqui, ó, um dos lugares onde ficava uma das torres. Hoje, uma fonte. Mas a verdade está lá embaixo, ó. Ou não, né? Não acessa. E é isso. É isso por canal. Assista os vídeos até o final. Toque o sininho. E seja feliz. Nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Tchau. Prédio, prédio, prédio. É muito alto. Parece um triângulo. Ele é um triângulo. Não é? É sim, ele é quadrado, mas uma da face dele faz uma... Ah, como se fosse uma junção de mãos, né? Ah. Mas se vier aqui com a extra, do outro lado, eu não posso que ver isso, ó. Mas que consegue, ó. Ah, verdade. Uma criatura. Ah, então ele não é infinito. É um efeito que dá essa noção... Que dá essa dimensão de você ser pequeno, frente ao capitalismo. E aí parece que ele é infinito. É, vou ser pequeno, frente ao capitalismo. Novamente. Eita porra. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto